Quando a gente fala de reserva ovariana, temos três ferramentas para poder decidir qual é a tua reserva ovariana. O hormônio antimileriano, que é um que varia pouco durante o teu ciclo menstrual. O FSH tem que ser avaliado no segundo, terceiro dia do ciclo, mas cuidado, ele pode nos enganar se a gente não avalia também o estradiol. Então sempre você precisa medir FSH e estradiol e saber que teu estradiol está entre 20 e 50. Se teu estradiol está mais baixo, o FSH não é o real. Se teu estradiol está maior do que 50, teu FSH não é o real. E a gente tem que pensar porque não estamos tendo ciclos regulares. E o terceiro ponto é a contagem de folículos antrais, que sim fazemos no começo do mês. E que sim, se a gente tem algum folículo muito grande, provavelmente ele também possa alterar essa contagem de folículos antrais. Então, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais e FSH são os três marcadores de reserva.